Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Marco aqui, começando mais um vídeo de GTA 5 com o Homem-Aranha e hoje galera vamos de Homem-Aranha, Wolverine, Iron Man, Thor, Noturno e ele, o Flash Reverso e vamos fazer aqui uma corrida de motos no céu da praia de Los Santos, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de papo furado e vamos ao nosso primeiro herói. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 E aí 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 E aí